Um, dois, três, já! Joga o corpo, Lana! Joga o corpo! Nossa, tá perdendo! Nossa, você é uma decepção! O que é que você merrou? Rota pra Tatuí! Então vai de novo! Vira então! É, olha aí pra você! Pra mim era eu e ele, o meu braço é o dele e a força é o próprio! Vai, Lana! Joga o corpo! Vira o corpo pro lado! Vamos nisso! Vai, Lana! Vai, Lana! Vai! Vai, Lana! Vai! Vai, você tá com a agressa, cara! Vai! Ó, tá em gol! Tá em gol! Vai! Mata! Não pode tirar o cotovelo da mesa! Não pode tirar o cotovelo da mesa! Nossa! A Fernanda tirou o cotovelo da mesa! Eu tirei não! Não tirei não!